Com o rápido trabalho da equipe policial de Iguatemi, com apoio de outras viaturas da região, conseguiram prender e tirar de circulação estes dois elementos perigosos. Eles são acusados de terem praticado um assalto próximo ao pedágio na saída de Paranavaí na última sexta-feira e ter amarrado a vítima em um canavial e roubado sua moto. Me abordaram com uma pistola, saindo do desílio do pedágio de Castelo Branco, o segundo me arrastou para o meio da cana, me amarraram e o terceiro fugiu com a moto. Foram agressivos com o senhor também? Não, assim, me empurraram tal lá, mas não foi assim de machucar não. Algum momento desse aí chegou a ameaçar de morte ou não? Não, desce da moto, desce da moto, meio da cana, meio da cana, meio da cana, meio da cana, e vamos, 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 rápido, 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 foi tudo jogo rápido assim, sabe? Com eles também estava esta pistola calibre 380 com cinco munições. Os policiais Julião, Tassaro, Claudinei e Sargento J. Nery os levaram para a carceragem da Delegacia de Guatemi. Cleverson Aparecido Ferreira e Douglas Fernando Falcon, em entrevista à nossa reportagem, entraram em contradição sobre como conseguiram a motocicleta. Nós compramos do carinha que deixou para nós ali. É amigo de vocês esse rapaz que vendeu? É amigo não, né, senão ele não tinha vendido a moto roubada. Você sabia que era produto de furto, né? Não. Ele falou para mim que tinha comprado e não tinha pagado as prestações. Quanto que você pagou naquela moto ali? Pagamos 300 reais. Você não tinha combinado com ele de fazer nada? Não, nem assaltar ninguém não. Você sabia que ele estava com a arma? Sabia. Mas mesmo assim você arriscou em sair com ele? Um deles já conta com passagem pela polícia. Após todos os procedimentos, eles foram encaminhados à nona SDP de Maringá. Essa moto foi roubada em Castelo Branco. A equipe realizou a abordagem com o apoio da outra equipe e constatou que se tratava de fato dessa moto roubada. Nas buscas foi encontrado também um revólver na posse de um cidadão que inclusive já tinha passagens por um 5-7. Tchau. 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 Tchau.